Morró Doce Matrix, a nova mania do Brasil Para meu parceiro Neto, Paponte Fins, abre o paredão e toca saída irmão Alô, filhinha, pega a esporte Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sal da liça no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na meca ainda tem ela usando aquele bebidó azul Por isso, é cargelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta É cargelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim nesse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sal da liça no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na meca ainda tem o cheiro do shampoo Que ela me deixou ter menos de um mês Se ela não voltar pra mim esse mundo pode acabar agora Nilcinho Gravações Se matriz A nova mania do Brasil Cheguei a pensar Que sem você Não iria suportar sobreviver Com o que me enganei Mais do que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não Responde que não e você foi embora E agora só me restou Saudades E lembranças De você E que sei te amar Eu sofri Só metade E é esperança Fui de voltar a ser Feliz com você Bom paixão Esse é o forró dos madrinhos Bora meu parceiro Tamo junto meu irmão Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não e você foi embora E agora só me restou Saudades E lembranças De você E que sei te amar Eu sofri Eu sofri Só metade E é esperança E de voltar a ser Feliz com você Saudades E lembranças De você E que sei te amar Eu sofri Eu sofri Sou só metade E é esperança E de voltar a ser Feliz com você Eu sofri E é esperança 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 O Rock Doce Matriz A nova mania do Brasil Com 1 e 3 Um alôzinho pra galera da Rádio Atração FM 87,9 Chama que é pressão Sei que não é fácil pra você E que é difícil esconder Essa dor que só faz a gente chorar E a saudade que não para de aumentar Aí que a gente vive Que é amor E dá um aperto no coração Vontade de segurar a sua mão E ficar cuidado com você Como a gente acostumava a fazer Aí que a gente vê Que é amor Mas sei que não é tarde Pra gente conversar E tenta se acertar Sei que vai valer a pena Oh, oh, oh Só eu e você Ninguém pra atrapalhar Deixa eu te contar O que eu tenho pra falar Sei que vai gostar Vou te chamar de amor Vou cuidar de você Leva café na cama Quando o sol chegar E mostra que do meu lado É o seu lugar Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até merecer Todos os meus dias Vou lembrar você Dos meus sonhos mais louco O maior é você Alô, meu parceiro Com você Como a gente acostumava a fazer Aí que a gente vê E é amor E é amor Vou cuidar de você Vou cuidar de você Leva café na cama Quando o sol chegar Te mostra que do meu lado É o seu lugar Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até merecer E ficar juntinhos até merecer Todos os meus dias Vou lembrar você Dos meus sonhos mais louco O maior é você Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-9804-9612 Eu tô na fase da vida Minha cama Cama dura Com uma marca de emergência Contemplando de saúde Pra cumprir tanta carência Por favor, alguém me fala Qual é o meu problema É desprezo Que chama, né? É maltrato Que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo O coração tá no soro O amor tá pedindo socorro É desprezo Que chama, né? É maltrato Que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo O coração tá no soro O amor tá pedindo socorro Bora, meu parceiro, Caíque! Minha cama Tá mais dura Que uma marca de emergência Contemplando de saúde Pra cumprir tanta carência Por favor, alguém me fala Qual é o meu problema É desprezo Que chama, né? É maltrato Que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo O coração tá no soro O amor tá pedindo socorro É desprezo Que chama, né? É maltrato Que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo O coração tá no soro O amor tá pedindo socorro Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Passava enquanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste Me chama de meu amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foda Que cê tá vendo Sou ferida Que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu O amor da sua vida Você era feliz E não sabia Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste Me chama de meu amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foda Que cê tá vendo Sou ferida Que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu O amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foda Que cê tá vendo Sou ferida Que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu O amor da sua vida Você era feliz E não sabia O amor da sua vida E não sabia Liar A próxima Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiu, o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, que ela fez com que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, que ela fez com que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá NS Gravações e NS Divulgações O Moral de Cal Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje eu tô enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou burrido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rica Faz o teste pra amar sair, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste pra amar sair, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandar se você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou contador Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rica Faz o teste pra amar sair, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandar se você abortar Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-99804-9612 Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Nil Tinho Gravações Fone setenta e quatro nove Nove oito zero quatro nove meia doze Prepare o seu celular Que chegou a hora de gravar Tik Tok Chama no piseiro Joga pra cima Pikachu Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Volume 3 Esse solinho é diferente Quero ver você fazer Tá todo mundo fazendo Só tá faltando você Prepara o celular Pra gravar o Tik Tok Agora é no piseiro Bota aí que eu quero ver Esse solinho é diferente Quero ver você fazer Tá todo mundo fazendo Só tá faltando você Prepara o celular Pra gravar o Tik Tok Agora é no piseiro Bota aí que eu quero ver Leve esse show para sua cidade Leve esse show para a sua cidade Contrate A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final e no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Chama de apressão A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final e no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Forró doce matriz A nova mania do Brasil Se eu dissesse tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele baby do azul Por isso É cargelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta É cargelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim Nesse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele baby do azul Por isso É cargelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta É cargelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo pode acabar agora Nilcinho Gravações Fone 74998049612 A gente não sente que eu tô carente Me apaixonado por me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder E amo você Não dá pra negar Eu juro que não Mas meu coração Vai me entregar Eu tô apaixonado por você morena Ah, 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 ah É tão complicado pra mim Vale a pena Ah, 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 ah Eu tô apaixonado por você morena Ah, 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 ah É tão complicado pra mim Vale a pena Ah, 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 ah A gente não sente que eu tô carente Por me apaixonar Mas é complicado Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder Que amo você Não dá pra negar Eu juro que não Mas meu coração Vai me entregar Eu tô apaixonado por você morena Ah, ah, ah É tão complicado pra mim Vale a pena Ah, ah, ah Eu tô apaixonado por você morena Ah, ah, ah É tão complicado pra mim Vale a pena Ah, ah, ah Eu tô apaixonado por você morena É tão complicado, pra mim vale a pena De Madrid, a nova mania do Brasil, volume 3 É o cinzeiro apaixonado Falou que ia ligar e não ligou, o love da sua vida era eu Só me deu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu Você é profissional, mas de valer você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou, o love da sua vida era eu Só me deu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu Você é profissional, mas de valer você E o pior é que eu não mais discuro E o pior é que eu não sei dizer não pra você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iluir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iluir Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus O Ró Doce Matriz A nova mania do Brasil Volume 3 Chama a depressão Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez oferir tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida Que foi embora e mais quer voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você pode nem saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Como é que você foi embora Para dizer que está repetida Que foi embora e mais quer voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, 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 que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem que saber se está lá frio Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o fio tomar conta de mim Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o fio tomar conta de mim Vem que eu tentei, mais de mil vezes avisei Você não ligou e não quis escutar Vai pagar por tudo que me fez, só me fez chorar Quem mandou você mentir, saia com ele e achou Que eu não ia descobrir Agora aguenta as consequências Amor que é amor, não vive de aparências Pegue suas coisas, pode ir embora Pode caro fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode caro fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Eita que sucesso Esse é o forral do Cimatriz Oh, paixão E pra cantar comigo Eu quero chamar ela Raquel Alves Deixa comigo, Nidinho Souza Tamo junto Vem que eu tentei, mas mil vezes avisei Você não ligou e não quis me escutar Vai pagar por tudo que me fez, só me fez chorar Quem mandou você mentir Saia com ela e achou que eu não ia descobrir Agora aguenta as consequências Amor que é amor, não vive de aparências Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Vai, 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 vai É que sua coisa, pode ir embora Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com autêntico Eu vou comprar cavalo, vou correr baquejado Só vou curtir friseiro, não vou mais pra balada Trocar o assalto, por causa de barro Na corda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais um jazel Pra colocar minha moto, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Eu esquivar agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar, vou nas vaquejadas do moderno Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Eu esquivar agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar, vou nas vaquejadas do moderno Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, vou a casa tão altante Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou curtir friseiro, não vou mais pra balada Trocar o assalto, por estrada de barro Pra acordar de manhã, escutando o cantar do galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha moto, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Só sei chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que eu vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigos pra estar com você No momento que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você E eu acredito no nosso amor Não vou ficar chorando Porque não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Alô meu parceiro Alves É só encher e derramando hein bichão Essa é pra tomar cachaça hein Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigos pra estar com você No momento que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você E eu acredito no nosso amor Não vou ficar chorando Não vou ficar chorando Porque não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Arranca a tristeza e a solidão Arranca a tristeza e a solidão